Diógenes está executando a sentença de um processo que a juizou contra a sua ex-empregadora, tendo requerido a penhora da conta bancária de um dos sócios da empresa. O juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que a referida conta era para o sócio receber salários do seu atual empregador. Diógenes, contra essa decisão, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, poderá interpor agravo de instrumento no prazo de oito dias. Analisando a questão, você responde verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 897 cabe agravo, no prazo de oito dias, a, de petição, das decisões do juiz ou presidente, nas execuções.